Olha pessoal aqui, agora um instrumento. Bom Diogo, olá, tudo bem? Temos aqui então um S61. Isto é... É a tua letra por ter que pariu. Isto é um 25D? É um 25D. O que é que diz aqui? 520D é SAT. Acho que melhor para toda a letra. Pronto. O que é que diz aqui? Tem um relante instável se tiver em andamento. E a uma rotação constante acontece o mesmo. Ou seja, temos uma oscilação. Temos um oscilar da rotação. Reparam? Ela oscila. Ela oscila bastante, ok? É notório. Pessoal estamos aqui então com um problema aqui dentro da 520D. Chegou aqui com um problema de... De oscilar a rotação. Certo? Certo. Oscilava a rotação. Fazia assim. Um pico-sico. Nós fomos à procura então do problema. Hã... Fiz algumas medizações no carro. E reparei, opa, um diagnóstico. Estava ali a fazer com o scanner um diagnóstico. E reparei que as luzes também oscilavam. Oscilando as luzes é um problema de corrente. Pelo menos. É isso que a minha lógica me diz. Hã... Fazendo alguns testes. Alguns deles com um multímetro. Hã... Chegamos aqui à conclusão. Pode-me segurar aqui assim. Chegamos aqui à conclusão que... Ela faz... Normal... Ela tem que fazer normal... 13... 13 volts... Ponto qualquer coisa. 14 volts na loucura. Ela agora está a fazê-los porque está ligado aqui ao estabilizador que temos aqui ao lado. Ok? Ok? Não faz mal. Não faz mal. O camaraman é o cliente. Hoje é o camaraman é o cliente. O que é que acontece? Agora vou desligar daqui o estabilizador. Ok? O estabilizador já não está ligado ao carro. Não faz mal. Não faz mal. Agora... Temos aqui... Temos aqui... 12 volts só e apenas porque está só com recurso à bateria. Neste momento eu vou ligar o alternador. Ok? Carinha quando oscila. Ok? Não sei se consegue reparar aqui. Carinha quando oscila. Ela oscila... Os volts e a bateria. Ela está a dar picos de corrente. Ah! Pois é! Então! Como está isto? Tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Olha para esta máquina. Está porreira. Olha para isto. Está lindo. Isto não é porreira. Isto é lindo. Olha para isto. É uma puta de uma sapatola. Olha para esta mera. É? Caralho. E então? Como é que está o serviço? Nós fizemos na altura isto tudo. Olha velho. Está lindo meu. Está picada. Está perfeito. Está perfeito. E então? Já não o vi aqui há uns tempos. Está tudo bem? Está tudo bem. Tudo a rolar? Está. Olha o que interessa. O que é que se passa agora? Queria ver um problema de... Está a sair fumo branco. Fumo branco. Fumo branco. E naquela braçadeira a seguir ao flexível. Ah! A seguir ao flexível. Já havia umas pingas de óleo. Quero dizer que isto é fracosinal. É fracosinal e é sinal de turbo. Não é? De turbo ou de turbos. Vamos fazer o seguinte. Você vai só dar um bocadinho de tempo para resolver aquele carro. Eu de seguida venho já que é este e vou já identificar o problema e ver o que será necessário fazer. E a seguir fazemos a marcação e você deixa cá ficar o carro. Vai tentar resolver. Mas eu acho que já sei o que é que é. Porque eu falei com o eletricista. O eletricista falou-me qualquer coisa deste carro. Estou certo? Estou certo? Estou certo. Falemos os três aí ainda. Pronto. É isso então. Porque ele falou-me qualquer coisa e como ele já esteve a ver eu já sei mais ou menos o que é que é. Mas contudo quero dar uma vista de olhos para ver se realmente é isso. Está grosso? Ah! Eu sou vulgo, cara. Ficou de trabalhar à obra. Ficou? Ficou? Ficaste contente do serviço? Não tem nada a ver, não é? Parece que o carro se transforma. É isso. Pronto. Vamos resolver a vida deste homem também. Mas primeiro vamos ver a vida daqueles rapazes ali. Que é preciso perceber exatamente o que é que está aqui a passar na parte do diagnóstico. Quadrante. O que é que ela faz? Pronto. Acho que já arranjaste o cameraman. Está aqui o meu cameraman. Ok? Está aqui o meu cameraman. Está aqui o meu cameraman. Vou só desligar aqui então a carrinha. Reparem aqui na rotação que ela está certinha. Ok? Porque está com recurso ao estabilizador. Neste momento vou desligar o estabilizador. Ok? Vamos então ligar aqui este cabinho no sítio. Para o cabo da corrente. De onde o motor de arranque envia corrente para o resto dos módulos. Vamos apostar isto bem. Agora. Vamos. Meter o motor em funcionamento. Saber se não está aqui nada que vai cair. Acho que não. Vamos meter então aqui o motor em funcionamento. E vamos ver então. O que é que acontece na rotação. Reparam? Ela oscila. Ó. Ela oscila bastante. Ok? É notório. As próprias luzes aqui. Elas também ficam a quebrar. Nota-se aqui uma pequena quebra. Está descoberto por o lema. O rapaz veio das calas da rainha. Para ver se conseguia resolver. Pelo menos. Está resolvido. Está resolvido. Ainda não está. Mas falta só trocar. Sim. Eu troco essa peça e fico em pecava. Por isso. Sucesso. Não é pessoal? Estou feliz. Mais uma. Mais uma. Por isso só. Fiquem por aí. Estejam à vontade. Obrigado pela força. Até já. Agora neste momento aqui. Já depois diagnosticamos o problema todo. Temos tudo em pecava. Já sabemos qual é a razão. Vamos então agora pegar aqui no nosso carro. Na nossa máquina de diagnóstico. Ok? Vamos então fazer aqui. A leitura dos códigos todos. E vamos fazer. E-raizinho a tudo. Isto o que vai fazer é. Pôr as luzinhas todas. Estavam a sair desde um quadrante. Todas em condições. E vamos conseguir ver agora neste momento. Que a rotação está excelente. Está estável. Não é? E está resolvido o problema. E está resolvido o problema.